Tem esse tempo, e o tempo que a SAF pede, e o Botafogo é um exemplo. Tudo bem que você vai falar, poxa, deixou o título escapar de uma maneira inacreditável, é verdade. Mas na cabeça do dono, do John Texer, e do pensamento de quem gere o Botafogo, fica o aprendizado, mas vamos para frente, porque a empresa não pode parar. Muito bem, muita gente aqui falando das contas dos times. Como o Paulo Rebonato, São Paulo devendo imagens, não pagou nem o goleiro que comprou do Fortaleza, mas só tem notícias boas, é cômico. E o Paulo Roberto de novo falou, Corinthians devendo as marmitas, quer Firmino e Gabigol. É um assunto muito importante, é muito legal vocês aí do chat comentarem isso. E é por esse motivo, porque a gente entende a importância de ficar de olhos nas finanças do clube, que temos uma novidade, só vou deixar esse pozinho aqui, para vocês ficarem curiosos, que é na sexta-feira, não é, PVC? Sexta-feira, nós vamos falar muito de negócios, de negócios, de dinheiro, e ninguém apostou na mega-sena da virada. Se apostou também, não adianta, porque ninguém ganhou, não é? Olha lá, tudo cara de pobre aqui nesse programa, é impressionante. Tudo com boleto aí atrasado. Essa questão das dívidas, a gente vai encerrar já já, mas assim, só para... Toda temporada de reforços, Domi, eu homenagei o meu avô Alexandrino, que morou na minha casa em janeiro de 83. Morou um ano na minha casa, e em janeiro de 83, quando eu estava ali, careca vai para o São Paulo, careca vai para o Palmeiras, Paulo Isidoro vai para o Santos, Serginho Chulá para sair do São Paulo e vai para o Santos, Flamengo contata Baltazar, artilheiros de Deus. E meu avô descia da escada no Sobrado que eu morava, e eu tinha 13 anos e debruçado, deitado no São Gastrala, com um jornal devorando todas as notícias de transferências, e meu avô português passava e dizia assim, que é que tu estás a olhar aí, pá? Não estás a perceber que daqui a três meses estão todos na mesma? É assim que ele falava. Tem que pagar a dívida, claro que tem que pagar a dívida, mas a gente está falando do que pode acontecer em termos de contratações. Ninguém aqui está defendendo irresponsabilidade, a gente está só tentando noticiar o que está acontecendo no mercado. E é evidente que vão acontecer negociações, independentemente de você pensar que daqui a pouco o Corinthians pode quebrar, ou pode conseguir consertar suas finanças com responsabilidade, mas tem negócio acontecendo e estamos falando sobre esse negócio.